Olá, boa noite! De olho no preço. Procon autua lojas que não deixam claro o valor dos produtos expostos na vitrine. Municípios da Serra reforçam medicação de crianças contra doenças de inverno. Biblioteca Pública de Passo Fundo desenvolve projeto para estimular a leitura entre jovens. Lançada a 44ª edição do Festival de Cinema de Gramado. E no Dia do Amigo vamos mostrar como nasce esse sentimento que aproxima as pessoas. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. O preço dos produtos expostos nas vitrines deve ser apresentado de forma clara ao consumidor. Mas nem todos os lojistas cumprem a lei. Por isso, o Procon de Porto Alegre está fiscalizando e autuando centros comerciais, revendas de automóveis e lojas de material de construção da capital. A vitrine está linda, tudo combinando, mas a tabela com preços está lá no cantinho. E mesmo assim, não indica os valores de todos os produtos expostos. A lei da precificação é uma decorrência do próprio Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que toda e qualquer informação a respeito de um produto ou serviço tem que ser clara e ostensiva. O consumidor, quando passa na frente de uma vitrine, tem que ter à sua disposição o preço daquele produto que está sendo colocado à disposição, justamente para que ele possa verificar. Olha, eu gostei de determinado produto, eu tenho que saber automaticamente quanto ele custa, sem a necessidade da intervenção de um vendedor. Nessa revendedora, o carro, na entrada da loja, está com o preço corretamente afixado. Plus do fundo, sem etiquetas de preço. O local foi autuado pelo Procon. Nos quatro veículos expostos, apenas um apresenta o preço visto. Os demais, um apresenta um possível preço e os outros nem isto. Mercadorias sem preço na vitrine também dificultam a vida de consumidores, que gostam de autonomia para comparar preços e decidir quando querem entrar na loja e travar uma relação comercial com os vendedores. Eu gosto de entrar na loja, o preço fixado e o preço bom. Mas várias eu vou, não vou só numa, eu vou noutras, vejo se tem, se eu me agrado. E é uma forma de tu atrair errado o cliente, né, para questionar só os valores aí, né. Eu não acho correto, bom é ter os preços na vitrine mesmo. Se é uma coisa assim inacessível, nem entro, nem vou perder tempo. Facilita muito para o consumidor. A gerente desta loja entendeu o recado. A gente procura deixar bem claro os preços da loja, conforme a lei também. O próprio dono da empresa exige isso muito da gente. Então, quanto melhor ficar comunicado o cliente, melhor, né. Quando a loja oferece parcelamento, informações detalhadas sobre a oferta devem também estar na etiqueta. O Rio Grande do Sul foi declarado área livre da peste suína clássica. A decisão do Ministério da Agricultura foi publicada hoje e também se estende a outros 14 estados, mais o Distrito Federal. A doença causa febre, dificuldades respiratórias e pode levar o animal à morte, mas não é transmitida para o homem. A medida também determina que suínos, carne e derivados provenientes de regiões onde a peste ainda não foi erradicada, estão proibidos de entrar nas áreas livres da doença, a não ser que possuam certificado sanitário. Os problemas respiratórios são muito comuns durante o inverno, principalmente em crianças. Na Serra Gaúcha, onde são registradas as temperaturas mais baixas do estado, está sendo feita a aplicação gratuita de um medicamento para a prevenção do VRS, um vírus responsável por muitas doenças pulmonares. O serviço é oferecido pelo Ambulatório Central da Universidade de Caxias do Sul para moradores de 49 municípios da região. Os detalhes na reportagem da TV Caxias. O programa é realizado no Ambulatório Central da Ux, com recursos do governo federal. O medicamento tem um custo que pode chegar até 4 mil reais por dose. E o Ambulatório atende cerca de 80 crianças por mês para receber esta vacina. O programa de vacinação do Palivisumab é uma imunização que nós fizemos, no período da sazonalidade. Ele previne as doenças do trato respiratório das crianças, dos lactentes e das crianças até 2 anos de idade. Mas para receber este benefício, é preciso apresentar algumas características. É ter nascido com menos de 28 semanas ou igual, menor ou igual a 28 semanas, ou até 1,250 kg, ou essa criança ser menor de 1 ano de idade, fazer uso de alguma terapia que ajude ela nas doenças respiratórias, seja uso de algum broncodilatador, uso de oxigênio domiciliar, ou uso de medicações, né? Ou então menor de 2 anos de idade, mas que tenha alguma doença pulmonar crônica da prematuridade ou alguma cardiopatia também oriunda da prematuridade dessa criança. A solicitação pode ser feita pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e não atende apenas Caxias do Sul. Os 49 municípios que integram a 5ª Coordenadoria Regional de Saúde podem solicitar este serviço. Eliane Fahler, mãe do pequeno Cristiano, de apenas 4 meses, já veio garantir a dose. Moradora de Bento Gonçalves, ela conta como ficou sabendo deste programa. Pelo materno infantil de Bento, a doutora, a pediatra dele, aí ela me explicou como funcionava e tudo. Achei bastante importante e ele foi um dos únicos que conseguiu lá no materno. Achei bem bom. Fraude das próteses. Cinco médicos, dois advogados e seis empresários foram denunciados pelo Ministério Público no caso que envolve o superfaturamento de cirurgias para a colocação de próteses em pacientes do SUS e do IP. Os procedimentos eram realizados mediante ação na Justiça, movida pelos advogados por orientação dos médicos denunciados. Eles foram acusados de organização criminosa, estelionato e falsidade ideológica. Os prejuízos aos cofres do Estado e de municípios gaúchos é estimado em um milhão e setecentos mil reais. O tempo continua firme e as temperaturas começam a subir na região leste nesta quinta-feira. Em Porto Alegre, o dia vai ser de sol com algumas nuvens, mínima de seis graus. Mesma situação em Novo Hamburgo, onde a máxima chega a 14 graus. No litoral norte, dia ensolarado com presença de nuvens. A mínima vai ser de sete graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, lançado o 44º Festival de Cinema de Gramado. E depois do intervalo, o projeto da Biblioteca Pública de Passo Fundo tenta estimular a leitura entre os jovens. A gente mostra em instantes. O tempo permanece firme no oeste do Estado nesta quinta-feira. Em Uruguaiana, dia de sol congeada ao amanhecer, mínima de quatro graus. Situação semelhante em São Borja, onde as marcas chegam aos 16 graus. Muito frio também em Alegrete, onde o dia começa congeada, mas o sol aparece no decorrer do período, mínima de três graus. Trens parados nesta quinta-feira. O Sindicato dos Metroviários confirmou greve da Trensurbi amanhã. Nesta tarde, uma reunião entre representantes da empresa e funcionários não alterou a decisão da categoria. Os metroviários reivindicam a contratação de mais trabalhadores para atuar na segurança e nas bilheterias das estações. Eles também querem reajuste dos salários com base na inflação. A necessidade de interditar os bebedouros de uma escola, o que poderia ser um problema, acabou se tornando um exercício pedagógico. O Colégio de Cachoeira do Sul aproveitou a oportunidade para desenvolver um projeto que envolve os alunos em um debate sobre corrupção e ética. Veja na reportagem da TV Cachoeira. Dia 23 de maio, os alunos desta escola não têm acesso aos bebedouros. E como ninguém consegue viver sem água, os professores transformaram a dificuldade momentânea em mais uma oportunidade de ensino. Este ano, a necessidade de lacrar os bebedouros para cumprir uma determinação da Secretaria Estadual da Saúde serviu também para fundamentar um projeto pedagógico. E os alunos, sem saber, participaram deste projeto. Um refrigerador cheio de água mineral foi colocado em um dos corredores da escola. Até aí, nada demais. Nem mesmo o fato de cada garrafinha custar um real. A ideia também trouxe vantagens. Os alunos estão consumindo mais água, saem menos da sala para beber água, já que sempre mantêm as garrafinhas por perto e também reaproveitam as pets no projeto de reciclagem da escola. As pessoas antes pediam ao professor para ir tomar água no bebedouro e agora elas vêm, pegam a sua garrafa e ou enchem de novo em casa e trazem cheias pela reutilização das garrafas ou peguem uma garrafa que tem mais quantidade de água e não precisam estar toda hora pedindo também para ir aos bebedouros. Eu achei uma ideia muito boa, até porque não tem ninguém cobrando que a gente tenha que pagar a água, então eu acho que até serve para um exercício de cidadania, para as pessoas virem aqui, pegam a sua água e botam o dinheiro na caixinha. Eu achei uma ótima iniciativa. Sem saber, os 550 alunos da escola que já consumiram em torno de 1.050 garrafas de água mineral se envolveram nos últimos dois meses em um projeto que deu a cada um deles a liberdade de optar sozinho pelo certo ou errado, sem qualquer influência ou monitoramento. A corrupção, os desvios começam com pequenos gestos. Então a nossa ideia agora é ao fazer o levantamento, quando retornar em agosto, não só fazer o balanço e mostrar para eles, mas pensar, analisar com eles que conclusões a gente pode tirar a partir dessa proposta. A gente tem que ser bom e tem que praticar bondade e honestidade sem ter ninguém olhando por nós e pelo bem coletivo. O Ministério da Integração Nacional, através de portaria publicada hoje no Diário Oficial da União, divulgou a lista dos 32 municípios brasileiros classificados como cidades gêmeas. 11 deles estão no Rio Grande do Sul. Todos ficam na linha de fronteira, tanto seca como fluvial, possuem população superior a 2 mil habitantes e apresentam grande potencial de integração econômica e cultural. Uma pesquisa do Ibope revela que 44% dos brasileiros não têm o hábito da leitura e 30% nunca compraram um livro sequer. Para mudar essa realidade, a Biblioteca Pública de Passo Fundo tenta atrair novos leitores. Crianças e adolescentes lotam o espaço quase todos os dias para mergulhar nas histórias contadas nas páginas dos livros. A reportagem é da UPF TV, nossa parceira no norte do estado. Olhos atentos e atenção redobrada. Eles não querem perder um detalhe sequer. Os alunos das escolas municipais e estaduais de Passo Fundo têm entrada livre na Biblioteca Pública Municipal Arno Vilniski. Aqui, o sonho vira realidade e o livro se transforma em uma passagem só de ida para o mundo que eles quiserem. É nesse espaço que os estudantes são recebidos para voar sem asas e viajar sem tirar os olhos das páginas. O resultado é esse, concentração total e apego aos livros. Quando a biblioteca passou por todo esse processo de reforma, na verdade ela foi entregue à comunidade novamente no ano de 2013, se pensou efetivamente numa forma de se conquistar um público que antes observava que ele não era recorrente aqui na biblioteca, principalmente crianças e jovens. Essa turminha aqui da Escola Municipal Arlindo Luiz Osório, que fica na Vila Dona Júlia, participou de uma das atividades promovidas pela equipe da biblioteca. Tem contação e dramatização de histórias, teatro, debates e muito mais. É um apoio que a gente faz na sala de aula, a biblioteca aqui proporciona para a gente um complemento daquilo que a gente trabalha em sala de aula. E para os alunos é uma vivência diferente que eles com certeza aproveitam muito. Em 2016, a biblioteca adquiriu 3.401 novos livros. Em média, 45 pessoas por dia passam por aqui. São pelo menos mil usuários por mês. Sinal de que a leitura está ganhando espaço e não importa a idade. É incentivo e hábito. É permitir-se entrar em um mundo desconhecido. Estátua do Gaúcho Oriental ganha local de destaque na Redenção. A escultura de 7 toneladas estava nas proximidades do Viaduto Imperatriz Leopoldina, na Avenida João Pessoa, e hoje foi transferida para uma área de maior circulação de pessoas, entre o Chafariz e o Monumento ao Expedicionário. A obra do escultor uruguaio Frederico Escalada foi um presente da comunidade do país vizinho para o Rio Grande do Sul no centenário da Revolução Farroupilha, em 1935. As temperaturas permanecem baixas na região central do estado nesta quinta-feira. Em Santa Cruz do Sul, dia de sol congeada ao amanhecer, mínima de 4 graus. Situação semelhante em Santa Maria, onde as temperaturas diminuem mais ainda, máxima de 13 graus. Em Cachoeira do Sul, o dia também começa congeada. Na tarde, sol e muita nebulosidade, mínima de 6 graus. E veja depois do intervalo. Lançada a 44ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Nós já voltamos. O tempo segue firme no sul do estado nesta quinta-feira. Em Bagé, dia de sol congeada ao amanhecer, mínima de 3 graus. Em Pelotas, a quinta vai ser de sol com algumas nuvens e o frio diminui. As marcas chegam aos 16 graus. Situação semelhante no litoral sul, onde a umidade do ar chega a 95%, mas não chove. Mínima de 7 graus em Rio Grande. Festival de Folclore de Passo Fundo começa a ganhar forma. Há menos de um mês do início, a estrutura do evento já está sendo montada junto ao Parque da Gare. O espaço deve estar pronto até o dia 7 de agosto, de acordo com os organizadores. Cerca de 5 mil pessoas poderão circular pela área do festival, que vai ocorrer entre os dias 12 e 20 de agosto. 60 grupos gaúchos, além de 15 grupos de outros estados e países, vão participar da 13ª edição do evento. E foi lançada hoje a 44ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Este ano, a grande homenageada será a atriz Sônia Braga, que vai receber o troféu Oscarito. Já o ator Tony Ramos receberá o troféu Cidade de Gramado. Por hoje, a Cinemateca Capitólio é a sede do cinema brasileiro e latino. Mas de 26 de agosto a 3 de setembro, a capital será gramado. A cidade já se prepara para receber todo tipo de turista. A gente imagina fazer um festival melhor do que os anos anteriores, e mais popular do ponto de vista de ter uma aproximação, tanto com o cinéfilo, que quer olhar tecnicamente o cinema, como para o apreciador do cinema como um todo, que quer entender um pouquinho do que é esse mundo. Hoje foram conhecidos os filmes que vão participar da mostra competitiva. E eles têm uma característica em comum. Pela primeira vez depois de alguns anos, todos serão inéditos. O que você vai ter é muitos filmes divertidos, muitas comédias. Olha, não vai ter aquelas comédias, são comédias inteligentes. Você vai ter filmes latinos, ela vai falar, mas melhor selecionados, se formos atrás de coisas, você vai ter coproduções. Vê que curioso, entre Brasil e Argentina, que não deixa de... Pelo menos em cinema ainda é o nosso favorito, né? Uma das estreias no festival deve ser o filme Elis, que conta a história da cantora gaúcha. Também haverá duas coproduções Brasil-Argentina. Finalmente, a ideia de que os nossos países podiam coincidir em uma coprodução, em produções múltiplas, está sendo hoje uma forma de produção muito boa. Não só para abatir custos, sino para contar histórias que tenham ainda mais projeção no mercado. Então, para o Gramado é uma... 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 gran coisa. A Secretaria Estadual da Cultura anunciou que durante o festival deve ser assinado um edital para financiamento de produções cinematográficas, no valor de um milhão de reais. As temperaturas seguem baixas e o dia fica gelado no norte do estado, nesta quinta-feira. Na Serra, dia de sol congeada ao amanhecer, mínima de 2 graus em Caxias do Sul. Mesma situação no Planalto, onde os termômetros não passam dos 13 graus em Passo Fundo. No Noroeste, o dia começa com frio intenso e geada. O sol aparece no decorrer do período, mínima de 2 graus em Ijuí. Contêineres mais coloridos. Artistas grafitaram hoje equipamentos de lixo orgânico em ação, promovida pelo DMLU no Largo Glênio Pérez, no centro de Porto Alegre. Na intervenção artística, os grafiteiros trabalharam temas referentes à limpeza urbana e aos resíduos sólidos. O objetivo da atividade é chamar a atenção para o uso correto dos contêineres, que se destinam apenas para a coleta de resíduo orgânico e rejeitos. O DMLU está trocando todos os equipamentos de coleta automatizada do Centro Histórico e de alguns bairros da capital. Às vezes, é difícil explicar como uma amizade começa ou por que uma pessoa se torna nossa grande amiga. Hoje, no Dia do Amigo, a gente mostra a história de duas amizades. Uma de longa data entre duas amigas que vivem perto. Já a outra é mais recente e começou no meio virtual. Mas ambas têm em comum o sentimento de companheirismo, como mostra a reportagem da UPF TV, nossa parceira em Passo Fundo. Eu acho que uma grande amizade se forma com pequenos gestos. O que é um amigo de verdade? Amigo pode ser a pessoa em que você se espelha, aquele que você sempre pode confiar. Todo mundo tem algum, de perto, de longe, virtual ou real. O que vale sempre é ter um sentimento puro de entrega, um para o outro. E esse pequeno gesto começou com o marido da Ita. A gente morava a distância de quatro quadras, eu e ela, e ela passava pela minha casa todos os dias. E o marido dela também vinha. E na frente da minha casa morava o irmão da Ita. No início é quando eu conheci o jogo. Eu era mais novo, tudo. Eu tinha acho que uns 12 anos. Daí comecei a jogar, achei legal. Depois comecei a conversar, criar amizade através do jogo, bato papo lá. É uma amizade boa, a gente conversa bastante também. Quando a gente vai jogar também, sobre o dia a dia também a gente conversa. E por causa desta amizade do tio Cláudio, a gente começou a se entrosar mais, tanto a Ita como eu. Quando ela passava pela minha casa, ela tinha de passar pela minha. Aí eu esperava ela no portão, e daí depois desse grande homem, tinha sempre atrás, tem uma grande mulher. E essa grande mulher se tornou uma grande amiga, que é até hoje a Ita. No jogo, WhatsApp, Facebook, Skype. Ela é muito quieta, mas ela tem um tesouro escondido dentro dela. E por isso, assim, fortalece cada vez mais a amizade. Pode ser através de um jogo online ou pessoalmente, independentemente da distância, idade ou geração. E para eles, a essência da amizade é o que mais vale. Mano, ele prendeu um amigo para mim, né? Amigo também, quando foi familiar, né? A gente conversa, tudo. É um amigo que foi feito no jogo, através do jogo, foi criar uma amizade boa também. Aí eu tenho que trocar o lugar. Aí lá vamos, eu e a Marli. Aí às vezes ela, tu tem alguma coisa para fazer agora? Não, então vai comigo lá. Então vamos, né? Então não sobra muito tempo para ir em casa. Amizade se define com emoção. Bom, a amizade é um relacionamento de pessoas que... Amiga, né? Que a gente faz no dia a dia. Amiga no trabalho, na escola, nos jogos, na rede social. A gente faz amigo como se faz amigo pessoalmente, né? Só que é distante, contato tudo. Um amigo é mais que um irmão, né? Amigo é aquela pessoa que mora do lado esquerdo do coração. Aquela pessoa que tu pode contar em todas as horas. E falando em amizade, a TVE perdeu hoje um grande amigo. O jornalista Danilo Ucha morreu nesta quarta-feira em Porto Alegre, aos 72 anos. Conforme familiares, Ucha faleceu enquanto dormia. O velório acontece no cemitério São Miguel e Almas, onde ele será sepultado amanhã, às 11 horas. Natural de Santana do Livramento, Danilo Ucha, iniciou a carreira no jornal A Plateia, em 1962. Em Porto Alegre, trabalhou em alguns dos principais grupos de comunicação, como Diários Associados e Caldas Júnior. Ucha ajudou a criar o Co-Jornal. Teve passagem também pelo Correio da Manhã, o Estado de São Paulo, Veja, Istoé e Zero Hora. Por 11 anos, foi produtor e apresentador de programas na TVE. Um programa que recupera para os telespectadores as imagens que estão guardadas nos arquivos da nossa televisão. Durante a maior parte desse tempo, eu tive a possibilidade de estar junto com ele. E ele apresentava programas, ele fazia comentários, ele conseguia, assim, ter, digamos, uma visão de várias áreas, força de política, força de economia, depois também de gastronomia, enfim. Recentemente, ele participou do programa Frente a Frente na TVE. Eu sei que a Câmara Brasileira da Indústria da Constituição está preparando um documento para fazer parte desse programa. Ucha dirigia o mensário Jornal da Noite, que vai completar três décadas em agosto. Há 14 anos, ele trabalhava no Jornal do Comércio e assinava a coluna Painel Econômico. E que havia transformado a página dele, que se chamaria de coluna, mas realmente era uma página, e não apenas opinativa, mas também noticiosa. Ele chegou a dar, nos últimos meses, inclusive matérias exclusivas, que repercutiram muito. Nós publicamos, recebemos, muitas manifestações de leitores pautando e pedindo explicações sobre o que o Danilo Ucha havia colocado na sua página, na sua coluna. Perda muito grande para o jornal, para seus amigos, muitos amigos. É uma perda geral para todo mundo, porque é uma pessoa que sempre foi muito ativa, sempre teve uma função aglutinativa, inclusive, porque ele reunia as pessoas ao redor de si. Colegas de redação lembram de histórias que Ucha contava da sua vasta experiência na reportagem. O que me marcou bastante foi o relato dele da Guerra das Malvinas. Ele era repórter, na época, se eu não me engano, da Zero Hora. E ele foi um dos primeiros jornalistas brasileiros a chegar nas Malvinas. Era um clima completamente diferente. E até às quatro horas da tarde, eles tinham que se dirigir a uma telefonista, ditar a matéria para essa pessoa, para ela passar para a redação do jornal aqui em Porto Alegre. O jornalista deixa a esposa, cinco enteados, onze netos e oito bisnetos. E nós voltamos amanhã, às sete da noite, com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. E aí E aí